A grande tensão, o grande foco, a grande atenção, de um modo geral, é para a fronteira, é para o conflito entre Ucrânia e Rússia, aonde, nos últimos dias, nós estamos observando que os ucranianos estão utilizando contra as tropas russas, seja em Zaporizhia, especificamente na região de Berdiansk e no Mar de Azov, seja na região do Donetsk, seja na região de Belgorod, aí já dentro do território russo, mísseis de cruzeiro fornecidos pela Grã-Bretanha. Isso me preocupa e faz com que nós remarquemos essa situação, vastamente divulgada no Twitter, vastamente divulgada no Telegram, aonde vocês que nos acompanham já sabem com antecedência de muita coisa que nós vamos trazer aqui, além das novidades, e quero dizer para vocês o seguinte, é aquela transposição das tais linhas vermelhas, buscando que a linha vermelha seja aferida, em relação não à sua expressão verbal, mas ao que é de fato a linha vermelha. Então, quer dizer, o que busca, na realidade, seria o acirramento do conflito, eu quero entender dessa forma. Alguma coisa que me chamou muito a atenção, chegou aproximadamente duas horas atrás, foi uma explosão pouco divulgada na região de Peskov, na Rússia, que danificou uma estrutura de um oleoduto que está sendo construído ali, perto da fronteira com Abelaros. Então, nós temos a informação que, no distrito de Nevelsk, dois drones atacaram a estrutura desse gasoduto, uma estrutura administrativa desse gasoduto, que é construído, são só oleodutos e gasodutos paralelos ali, que são construídos na direção da fronteira de Belaros. E não tenho ainda mais detalhes sobre esta situação, mas é uma situação, sob o ponto de vista político, bastante complicada e que precisa de maior observação, porque pode dizer respeito à questão, inclusive, da tentativa de você criar a óbice para a operação de Drusba, que efetivamente até aqui, de alguma forma, foi preservada. Então, precisa de observação e precisa de observação de pé. Nesses mísseis de cruzeiro lançados pelos ucranianos durante o sábado, agora são 21h39, horário central da capital ucraniana Kiev, os objetivos visados estiveram também, além de Berdiansk, gastar e portuário em Azov, também teriam visado Mariupol. Então, três explosões foram relatadas em Mariupol até aqui no sábado. Uma das explosões pode ter sido causada pelo sistema de defesa aéreo em Nikoski, que fica ali a noroeste da cidade. Isso eu observei no Telegram do Pedro Andrichenko, que é um membro da antiga administração ucraniana da cidade. Autoridades pró-russas já haviam também relatado em seus respectivos canais de Telegram ataques contra Mariupol. Então, três ataques contra Mariupol nesse sábado. Importante frisar, centenas de funcionários públicos alemães estão sendo expulsos da Rússia. Diplomatas e funcionários públicos alemães, que vivem e trabalham na Rússia, foram expulsos e receberam dias para deixar o país em razão, inclusive, de uma ação de represália em função da expulsão de diplomatas russos da Alemanha, que já havia gerado ali em abril a expulsão também por parte da Rússia de 20 diplomatas da Alemanha. E nós estamos observando que, em todos os aspectos, a situação só tende a se agravar. Só tende a se agravar. Hoje, um vídeo do Zalushni, que é o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, aumentou a especulação de que uma contra-ofensiva estaria já em curso ou em vias de começar. O nome do vídeo é Chegou a Hora de Retomar o que é Nosso, abre aspas, fecha aspas, para a fala do Zalushni na manhã desse sábado. Uma postagem após cerca de um mês de possíveis indícios de que ele pudesse ter sido também ferido em alguma ofensiva russa. E não temos ainda oficialmente nenhum detalhe adicional sobre esta situação. Repito, novas explosões que foram ali relatadas na cidade portuária de Berdyansk, no mar de Azov, a terceira vez em 48 horas que essa cidade portuária foi atingida. Esses alvos estariam a cerca de 15 quilômetros a nordeste da cidade. E também lembro que Berdyansk foi capturada na primeira semana após o início dos conflitos em fevereiro de 2022. Foi usada para desembarcar navios de guerra, uma cidade portuária importante, e que já havia sido atingida por um ataque de míssil na madrugada de quinta-feira, depois mais dois ataques aí em 48 horas contra essa instalação. E aí